Olha, Augusto Nunes encontrou um vídeo e pediu aqui pro pessoal subir sobre a greve de fome do Lula nos anos 80, é isso, Augusto? É uma conversa que eu tive com o Lula, eu fiz perguntas em off, né, não aparece a minha figura, só a voz, só se ouve a voz, e no Museu do Ipiranga, em 1997, para um vídeo produzido pelo Bank Boss sobre a história do Brasil. Nós ouvimos personagens, mais de 100 personagens, de várias áreas, né, política, comportamento, artes, tudo, para contar essa história do Brasil. E o Lula, no primeiro depoimento, que acabou não sendo usado, porque depois mudamos a fórmula da entrevista, ele falou sobre a greve de fome. Então, eu gostaria de ouvir, vamos ver se é o trecho de que eu me recordo, porque aí a gente vai fazer um paralelo entre o comportamento dele na cadeia e o do Tiradentes, né? O Tiradentes manteve a dignidade. Vamos ver o que fez o Lula, ou tentou fazer. Tem episódios muito engraçados. Uma vez, nós entramos em greve de fome. Eu era contra a greve de fome na cadeia. Eu achava que a gente não deveria judiar do próprio corpo para contestar, sabe, a nossa prisão. Mas aí a maioria deliberou fazer greve de fome, vamos fazer greve de fome. Eu tinha um monte de bala paulistinha e eu escondi embaixo do travesseiro, na expectativa de que eu pudesse, de noite, chupar uma balinha. E aí o meu companheiro, o Djalma Todabon, descobriu, deu descarga nas minhas balas todas e eu fiquei sem bala, né? Pronto. Ele queria enganar até a greve de fome. Ele queria enganar os companheiros da greve de fome. Não, e tão, é tão personalista, tão egoísta o cara, que ele não ia dar bala para os outros. Você notou, né? Ele ia comer sozinho. O Djalma Bon ia ficar sem, por exemplo. Ele enganar a greve de fome é assim. Que tal, Zé Maria? E nessa época ele se preocupou com o corpo, né? Claro. Maltratar o corpo. Agora ele... Agora ele tá oferecendo a carne. Agora ele separou o corpo da alma. Esse aí ludibria todo mundo, né? Isso é um depoimento verdadeiro. Eu vou contar um episódio engraçado. Mal saberia saber. Podia imaginar que tantos anos depois isso seria o documento, né? Revelando a alma do nosso Tiradentes de Araque. E o gancho pra lembrar disso é que a gente falou aqui no nosso programa que os petistas estão em dúvida sobre o que fazer com o Lula preso. E aí tem alguns que estão aventando essa hipótese dele fazer greve de fome quando for preso agora por causa do caso do triplex. Levante o travesseiro dele ali porque tem bala. É, faça uma vistoria na cela porque vai ter uma bala paulistinha. Não é isso, Augusto? Isso é brincadeira, Luiz Inácio Lula da Silva.